Dia de luz O barco e luz Dias tão azuis Volta do mar, desmaia o sol E o barquinho a deslizar E a vontade de cantar Céu tão azul, ilhas do sul E o barquinho coração deslizando na canção Tudo isso é paz, tudo isso traz Uma calma de verão e então O barquinho vai E a tardinha cai O barquinho vai E a tardinha cai Dia de luz Festa de sol e o barquinho a deslizar No macio azul do mar Tudo é verão, o amor se faz Num barquinho pelo mar Que desliza sem parar Sem intenção, nossa canção Vai saindo desse mar e o sol Beijo, barco e luz Dias tão azuis Volta do mar, desmaia o sol E o barquinho a deslizar E a vontade de cantar Céu tão azul, ilhas do sul E o barquinho coração deslizando na canção Tudo isso é paz, tudo isso traz Uma calma de verão e então O barquinho vai E a tardinha cai O barquinho vai E a tardinha cai O barquinho vai E a tardinha cai 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 E a tardinha cai